Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã de sexta-feira para combater o incêndio numa indústria de papel na comunidade de Linha Alegria, próxima à usina São Luís, no interior de Chopinzinho. Embora a ação rápida dos funcionários da empresa, logo as chamas tomaram conta do estoque onde havia bobinas de papel prontas para comercialização. Trabalhadores contaram à nossa equipe que muito rápido o incêndio tomou uma enorme proporção, deixando o local numa temperatura muito alta e de difícil respiração devido à fumaça. Envolvendo as equipes de Chopinzinho, de Coronel Vivida e de Pato Branco, tratava-se de um depósito de papel e celulose, o tamanho lá do local, por volta de 3 mil metros quadrados, foram queimadas em torno também de 2.500 toneladas de material nesse local. O incêndio, o atendimento, ele demorou aproximadamente 24 horas. Envolvendo aí uma equipe de 20 bombeiros, utilizamos cinco viaturas de combate a incêndio lá. Ela explica o que dificultava o trabalho dos bombeiros. Principalmente a quantidade de material que existia, o papel, a celulose que estavam lá depositados, isso fez com que o incêndio se desenvolvesse muito rápido também. E a possibilidade de colapso das estruturas, então isso dificultou bastante o nosso trabalho. A gente não conseguia colocar as equipes dentro do incêndio para poder fazer um combate mais ofensivo lá, por conta dessa situação do colapso. A estrutura ficou comprometida? Totalmente comprometida. Familiares dos trabalhadores foram ao portão da indústria acompanhar a ação de combate ao incêndio. Felizmente, nenhuma pessoa ficou ferida. O local deve passar por perícia que identificará a causa do sinistro, se foi por um problema no sistema elétrico ou algum outro fator. Durante o trabalho, foi utilizado captação de água do rio Chupim, que fica próximo da indústria.